A Organização da Juventude Moçambicana, Comitê Distrital de Namacura, já conta com o novo secretário na sequência da cessação do secretário anterior, Beldi Ernesto Amadeu, que assume o cargo de membro da Assembleia Provincial da Zambésia. A efeméride de indicação do novo secretário da OJM em Namacura foi testemunhada por Abel Lopes Jr., o secretário provincial da OJM na Zambésia, que na ocasião apelou ao secretário impostado a continuar com as atividades deixadas pelo secretário Sassante, com zelo, entrega e dedicação. Então, eu tenho testemunhar aqui essa substituição do antigo secretário para o novo, que apelos deixe para o novo secretário anterior? Acho que mais preciso saudar pela oportunidade que nos é dada, mas a palavra adora em que a gente deixa é que trabalhamos sempre agarrados ao nosso pai, nosso pai que é o partido, e continuamos sempre com esse foco, com essa entrega que sempre nos identificou. Como jovens somos o braço do partido e esperamos com isso alcançar aqueles são os objetivos do nosso partido e acreditamos que o novo camarada recém-indicado reúne o requisito. Estamos em uma altura em que o país é assolado por esta pandemia da Covid-19 e sendo a juventude o melhor número de operação em Moçambique, que apelos deixam? Estamos a trabalhar neste processo com a base da organização a todos os níveis para que a pandemia não se alaste. Algo mais para acrescentar? Bom, queremos aproveitar o momento para pedir à população jovem que não contribua com o processo de compra de mentes que está sendo feito por algumas pessoas por causa da situação dos insurgentes que temos em Cabo Delgado. Já por seu turno, Idô José Jussar, o novo secretário da OJM em Namacura, disse jurar servir fielmente e dedicar todas as suas forças na condução dos destinos da juventude em Namacura, guiando-se pelos ideais e ideologias que o partido emana. Então, é indicado hoje para assumir um braço forte do partido frelimo que é a OJM em Namacura. Qual é o teu sentimento neste momento? O meu sentimento ainda é de continuar com as atividades, porque o nosso objetivo é de manter a organização firme e o partido frelimo em Namacura sempre a brilhar. Que expectativas tem com os jovens do distrito? Quero acreditar que vou me lidar com jovens ainda experientes, que não vão mudar de ideia, porque todos estamos engajados no mesmo objetivo. Continuem a me dar aquele calor que sempre eles deram ao secretário Cessante, para o nosso carro ainda continuar a avançar dentro das quatro rodas. Porque o sangue é o mesmo, não há diferença, o sangue continua o sangue vermelho do partido frelimo. Bélio Ernesto Amadeu, o secretário da OJM Cessante e membro da Assembleia Provincial da Zambésia, disse deixar o cargo de cabeça erguida e confiante de que deixa a organização nas mãos certas e diz missão cumprida. Hoje, então, deixas o cargo de secretário da OJM em Namacura. Então, podemos dizer missão cumprida. Missão cumprida. E que apelos deixa, então, ao novo secretário que vai pilotar a juventude em Namacura. Ao novo secretário em Guarajá, é um trabalho político, um trabalho que precisa de muita dedicação, um trabalho que precisa de muita ponderação, porque trabalhar com a juventude é muito difícil. Trabalhar com jovens que investigam, jovens que analisam e jovens que buscam informações, é preciso que haja muita paciência para poder alinhar e conseguir a conduzir. Estará disponível para apoiar o novo secretário? Essa é a cultura do partido. Quem é conduzido para outros cargos de voltar, sempre apoiar onde saiu. Eu estou pronto para os desafios. Neste momento, eu me concedero de decano e saio com a cabeça erguida para ir desempenhar outras funções de nível superior, que voltarei ainda ao partido para prestar minhas contas em relação ao órgão que me confiou para estar lá. E qualquer momento em que o secretário novo, indicado hoje, queira consultar, estou pronto para apoiar. Muito obrigado. Muito obrigado. Perfecamos aqui a substituição do secretário antigo com o novo interino. Então, que apelos quer deixar no seu juventude para com o novo secretário indicado? De facto, hoje ocorreu um processo de substituição do camarada secretário da OJM, Bel de Ernesto. Em substituição, entrou o camarada Edo José Jussá. É um ato normal que aconteceu em um período em que o Estado se encontra em emergência. E como por causa de emergência, não houve espaço para reunir o órgão todo completo para se fazer eleições e fez-se a indicação que ele assegure até a fase das conferências. Edo José Jussá é o novo jovem conduzido ao cargo do secretário digital da OJM em Namacura, que foi sim indicado para continuar com as atividades programadas. Assim então, decora esta indicação da OJM em Namacura, com imagens de Miguel Félix, Rofino Vasco, para a FEMAS Channel.